Tem a ver com ele? Devemos estar matando e saqueando seu corpo. Fiquem tranquilos que depois de um tempo, ele reaparece. Após saquearmos o seu corpo, teremos acesso à carta de sua filha, chamada Herbert Solomons. Através da carta, descobrimos que Herbert Moon renegou sua filha depois que ela se casou com um judeu chamado Isaac Solomons. Herbert Moon é um cara muito preconceituoso e não aceitava o fato de sua filha ter se casado com um judeu. Ele também tem vários outros preconceitos que podemos notar isso principalmente quando jogamos Red Dead Redemption 1. Mas estarei falando nesse vídeo apenas fatos ocorridos aqui em Red Dead Redemption 2. Analisando o mapa de armadilho, provavelmente Herbert Moon e Strangeman fizeram um pacto onde duas gerações acabou sendo a escolha de Herbert Moon. Acredito eu que essas duas gerações representariam a sua filha e seu neto, algo que ele tanto desejava. Herbert Moon teve o seu desejo concedido por história.